Assim como eu, acredito que tem mais pessoas que gostaria de deixar o perfil da Steam um pouco mais bonito em questão aos outros perfil aí que tem tema, tem aqueles negócios tudo e às vezes não gostaria de deixar o perfil mais bonito e hoje estou aqui para solucionar este problema de vocês Hoje eu vou passar para vocês um guia para vocês melhorar o perfil de vocês A propósito, quem estiver perguntando sobre o wallpaper, eu utilizo o wallpaper engine Não sei que ninguém perguntou, mas eu vou falar porque o negócio é top, tá? Ele custa R$ 9,99 na Steam e vale super a pena, tá? Porque você pode colocar papéis de parede animados e entre outros, tá bom? Inclusive eu estou gostando muito deste aqui porque está me dando muito vibe de relaxamento que essa é a intenção deste wallpaper, tá? Bom, então vamos lá, pelo que interessa, o perfil da Steam Atualmente eu tenho um perfil até bonito, tá? Porque hoje ficou um pouco mais fácil você aderir a algumas coisas na Steam Tipo, existem planos de fundo completos para vocês pegarem e estar simplesmente aplicando no seu perfil e ficando bonito, né? Então ficou muito mais fácil Ah, não! Tô, três... Bro, você está realmente taking isso para a Counter-Strike 2? Let me show você onde eu vou fazer um pouco de coisa Ah? Ah! Ah, o que? 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 Mas se você quer ter um entendimento antes de tudo a gente precisa vir aqui, ó editar perfil, né? E a primeira coisa, galera é configuração de privacidade Normalmente, eu tô deixando isso aqui, ó privacidade de perfil, tudo privado porque às vezes eu faço streams ao vivo e como é FPS você já viu, né? Pode ocorrer de ter vários teladores, etc então acaba que eu deixo tudo privado mas pode deixar o perfil público, tá? Privacidade de jogos o ideal é que você deixe privado não tem necessidade a lista de amigos, mano você pode deixar público aí já é opção sua se você quer exibir seus amigos ou não privacidade do inventário você pode deixar público também se você quiser privacidade de publicação de comentários no perfil isso aqui é basicamente caso o senhor quer que as pessoas comentem no seu perfil ou não isso vai de vocês também novamente, cada um é cada um no meu caso, por exemplo o ideal seria deixar, tipo, só amigos ou privado porque como eu gravo vídeo meu perfil é um perfil público acaba que, às vezes indiretamente tem muitos comentários, né? tipo, aleatório mesmo por exemplo, tenho aqui mais de 653 comentários tipo, não tô reclamando a galera comenta aqui pá mas tem algumas pessoas que tem algum toque alguma coisa assim que talvez pode ser que não goste de deixar estando de comentários, né? essas coisas assim então, cada um é cada um mas, no meu caso aqui o ideal é que eu deixe aqui público pra galera comentar mesmo porque o meu perfil é um perfil público mas, cada um é cada um tá? bom, vamos lá então editar perfil bom, galera a gente tem uma área que é o seguinte você pode vir aqui, ó loja de pontos não sei se vocês já viram primeira coisa que seu perfil vai estar visível é o nome então você, tipo assim você tem que ver o que você quer exibir no seu perfil se você quer colocar seu nome, seu nickname entendeu? dentro dos jogos ou você quer colocar o seu nome real também pode ser mas o nome real você pode colocar aqui também tem muita gente que coloca o nome real no perfil e no nome verdadeiro não coloca nada por que nome do perfil? nome do perfil seria tipo uma name tag que a galera utiliza online certo? e o nome verdadeiro você pode colocar aqui aí se você quiser também tá bom? se quiser sim, mano se quiser colocar localização também vocês podem colocar aqui embaixo aqui em resumo o que eu acho ideal de vocês fazerem é colocar tipo coisas mais simples tá? tem gente que comenta coloca muita coisa rapaziada eu só tipo coloquei loja e o canal entendeu? só duas coisinhas assim bem simples e tranquilo pra galera entender sobre o que que meu perfil é direcionado tá bom? apesar que eu não gosto muito, né? mas é isso, mano essa é a realidade então como eu falei pra vocês tem várias formas de você melhorar esse perfil utilizando a loja de pontos que a gente vai ver daqui a pouco e tem os temas perfil especial o perfil especial galera é o seguinte é o que eu tô te falando você já pode simplesmente aplicar um perfil especial né? e basicamente ter todos os temas tipo por exemplo aqui no meu caso eu tenho wallpaper eu tenho os negócios de movimento eu tenho moldura do perfil entendeu? e tipo assim não é que esse daqui é o mais bonito ou que tá bonito não, tá? é o que eu achei interessante pra mim colocar no momento então aí já vai de vocês mas tem muita gente que às vezes não quer colocar tipo tema por completo você pode fazer por padrão também, tá? eu só falo dos temas em quesito que é mais simples e deixa tudo mais bonito tá? vamos dar uma conferida pra vocês verem antes de julgar qualquer coisa tá? porque no meu caso o meu tema não é tão legal mas tem muitos temas aí, interessante certo? perfil de jogos entendi perfil de aqui ó galera é mais ou menos isso aqui ó perfil de jogos você pode tipo ter o perfil do contra-strike tá vendo? como assim o perfil do contra-strike? aqui são as coisas que vão ficar disponíveis o perfil do contra-strike né? que é o Weevil avatar animado muito legal a moldura do avatar Weevil falha técnica e o plano de fundo e custa apenas 10 mil pontos não sei tipo você tem que conferir se você tem tá rapaziada? se vocês tiverem é uma coisa válida utilizar e o ideal tipo assim eu tô te mostrando aqui um só né? tem vários 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 de diferentes valores no caso eu peguei aqui esse perfil de artista disponível tem esse cidade lá tem muita coisa tá rapaziada? sendo bem sincero isso aqui facilita muito a sua construção do seu perfil porque fica algo muito fenomenal e algo bonito por exemplo esse aqui ó ali do fantasminho que coisa bonitinha deixa todo o perfil assim legal tá ligado? mas aí cada um é cada um tá rapaziada? tem uma manhã de fim de ano da Steam olha só que bonitinho tudo muito bonitinho e muito mais simples certo? anoitecer do fim de ano vamos ver aqui olha que coisa bonita rapaziada muito mais simplificada eu acho muito fantástico eu inclusive vou até selecionar um aqui pra me colocar não sei se eu coloco do Contra Strike eu acho que o do Contra Strike é muito legal tá? mas o que que acontece? eu acho que eu vou comprar esse do Contra Strike vou comprar esse do Contra Strike vamos aí ó comprei já aplicou vamos ver no meu perfil não colocou então vamos colocar editar perfil tá bom? depois você vai aqui em perfil especial e só clicar aqui ó salvar tá bom? agora vamos lá no nosso perfil pra gente ver como é que tá olha só rapaziada já ficou outro naipe né mano? pra quem entra no perfil da gente assim e fala hum top diferente também tem o avatar animado rapaziada aqui vem a gente tá perfil avatar você pode colocar o avatar do Evo aqui tá inclusive eu vou até colocar pra dar uma diferenciada no meu perfil tá? pra combinar com o perfil que tem ali do Contra Strike e assim fica nosso perfil assim mano tipo bem minimalista tá? lembrando esse aqui é o perfil que eu tô vendo tá? tem muitas coisas que assim nem todo mundo vai ver tá rapaziada? então tipo isso aqui que vocês estão vendo nem todo mundo tá vendo por questão das nossas configurações que a gente fez no perfil de privacidade certo? perfil de privacidade de jogos lista de amigos privacidade de inventário ó o ideal que não já estou falando só amigos isso aqui ó do inventário lista de amigos público só amigos também entendeu que vai ver é privacidade de jogos privado porque não vai ficar parecendo aquele tanto de coisa o ideal é que vocês façam isso tá? e por aí vai agora em questão de grupo favorito tem muito esse negócio de grupo favorito eu coloquei aqui ó I'm not shit you just bet é alguma coisa assim de eu não chito e alguma coisa assim mas o que que acontece você pode colocar diversos grupos tá bom? tem diversos grupos legais tipo quita logo pra tiltar o cara às vezes o cara entra no seu perfil já tive muito essa vibe né de fazer os caras ficarem com raiva e tipo nem esse aqui I'm not shit tá ligado? essa foi minha intenção de colocar esse nomezinho mas também tem esse aqui ó I am 14 years old tipo assim eu tenho 14 anos então tipo o cara fala caraca eu tô perdendo pra um cara de 14 anos entendeu? tem um guarda-chuvinha também um guarda-chuvinha muito legal e onde que esse grupo aparece dele? eles aparecem aqui do lado tá vendo? grupos mostra os grupos que tem aqui os amigos que eu já falei você tem que ver o que que vale mais a pena pra você se tipo compensa você deixar o seu perfil aberto privado ou só amigos que seja tá? isso aí já vai de opção de cada um tá bom? no caso aqui atividade de jogos como a gente privou isso aqui não vai aparecer no perfil item disponível pra troca não vai aparecer também conquistas mais raras isso não aparece isso só aparece pra você e se você quiser fazer isso que eu tô fazendo aqui ó ou deixar visível pra galera achou interessante você pode fazer isso aqui ó tem aqui tem aqui no nas opções né de editar ou alterar o destaque você clica aqui ó aí você pode colocar itens disponíveis pra troca e realmente você pode colocar os itens que você tem disponíveis pra troca por exemplo aqui ó vou colocar essa aqui ó essa casinha ah não dá porque ela tá em trade lock então não dá mas você pode colocar a skin que você quer trocar com a galera entendeu? no caso do CS aqui ou você pode colocar a retrospectiva da Steam os 10 jogos mais jogados você pode escolher aqui um mais o que você acha mais interessante tá? item favorito que nem ó esse item favorito da Steam eu coloquei muito ele simplesmente por questão de quê? por questão de boniteza se eu for no meu perfil colocar isso aqui ó olha que bonitinho que fica tá vendo? Dual Paper Engine eu coloquei isso há muito tempo mas nem utilizo mesmo fica mais bonito do que aquele negócio que eu coloquei né essa é a realidade mas assim como eu já falei meu perfil é um pouco diferente do que às vezes né cada um tá tá querendo no caso aqui ó também tem a caixa de texto personalizada você pode colocar uma letra diferente um título diferente tá? que fica muito bonita e aqui ó tipo você pode colocar também mano ó também ó destaque de artes também isso aqui é outra coisa que dá pra você fazer tá bom? você pode fazer tipo um gifzinho tá? e fazer upload na Steam no caso eu tenha esse aqui mas isso aqui eu particularmente não gostei muito então nem quis utilizar muito tá? mas tem muitas outras formas tipo item da oficina você pode colocar análise favorita que nem eu já coloquei aqui muito análise do meu jogo favorito que é o CS mais de 7 mil horas jogadas nem tudo foi isso tá? capturas de tela você pode colocar jogo favorito o que eu acho mais ideal de você colocar rapaziada sendo bem sincero mesmo é o item disponível pra troca no caso se você tiver o CS tá? também tem guia favorito também tipo guia favorito também a gente consegue achar algumas coisas legais tem o meu aqui ó o arregão o arregão é muito legal deixa eu colocar aqui pra vocês verem vou colocar o item favorito da Steam e colocar os dois itens que eu achei mais interessante né? meu perfil olha só como é que fica legal tipo o cara entra no seu perfil mano ele já dá de cara que essas duas coisas aqui o bom é colocar o Rising Wolf pra baixo né? o ideal é eu colocar o negócio pra cima dá pra fazer isso também muito fácil tá vendo? pode fazer isso e esse aqui eu acho que mano sinceramente eu acho que nem compensava deixar esse aqui que não fica muito bonito não né? meu grupo favorito não é eu acho que o ideal é você tentar colocar uma caixa de texto personalizada pra ficar um pouco mais bonita tá bom? essa coisa aqui não vai aparecer tá galera? isso aqui aparece só pra mim pra galera mas aparece só um perfil mais clean e com algumas coisas tipo que nem o arregão o arregão é só pra tiltar os caras mesmo tá rapaziada? só pra estressar os caras mesmo ou coisa do tipo tem uma análise também eu vou colocar deixar análise pra vocês terem uma noção como é que fica olha como é que fica bonito como o meu perfil é um perfil de contra-strike fica bem interessante por conta disso tá? bom galera então é isso mano passei algumas informações pra vocês aí espero que ajude de certa forma tá? como eu já falei pra vocês tem várias formas de você fazer isso você no caso aqui eu fiz peguei com tema né mas se você quiser não tem condição ou não tem pontos na loja você pode fazer de uma outra forma tipo pegar as skins as coisas combinando do próprio google tá? você seleciona alguma coisa que você quer tipo você pode pegar e colocar no seu perfil entendeu? mas assim acredito que pra deixar bem bonito mesmo é só você simplesmente fazer dessa forma e pra vocês ganhar os pontos da steam você precisa só fazer transações dentro da própria steam tipo fazer compras de skins trocas ou comprar jogo vender as coisas aí você vai ganhando pontos e vai juntando aí pra fazer a compra dos pacotes tá bom? então é isso atualização com vocês hoje do meu perfil ficou bem interessante gostei bastante tá? bem diferencial e é isso espero vocês no próximo vídeo aqui não esquece de se inscrever deixar o gostei pra fortalecer e é isso aí valeu falou fui